Fazer gol assim, sem torcida, sem treinador pegando no pé, a rapaziada do comercial e qualquer criança conseguem, né? É fácil, aqui é mamão com açúcar. Mas é num campo real, com gols, tendo medidas oficiais, que o comercial vai precisar balançar a rede se quiser chegar ao título, diante de um adversário que não perde há 11 jogos. No estádio Jaques da Luz, o Iviema suportou a pressão do Colorado. Até levou perigo nesses dois lances. E ainda contou com a sorte quando Luan do comercial, no último minuto do jogo, chutou a bola em cima do companheiro de time. O 0x0 foi o oitavo empate do azulão no estadual, que agora depende de apenas um novo empate para servir campeão. O bom que nós não perdemos, agora é decidir em casa, né? Fazer um excelente jogo para que venha esse título para nós. As diferenças até podem ser grandes, do campo real para o virtual, só que o princípio nos dois é o mesmo. Vence aquele que for melhor. Estamos bem tranquilos, sabemos que podemos ir lá e ganhar e assim conseguir fechar com chave de ouro dentro.